Não, não, o meu rapaz era incapaz Foi, sim, foi sempre bom, graças a Deus Ninguém, ninguém tem nada a apontar Ao meu anjinho dos céus, dos olhos meus Ouça, é bem capaz de ser engano Veja bem, parece um velho Dos que dormem pelo chão Ele é que não Veja, veja esta foto da primeira comunhão Oh, que lindo Éramos dois e só os dois Sem mais ninguém no mundo Deus sabe quantas aflições Mas quem me vem dizer agora Que ele sofre, que ele chora Sem motivos, sem razões Éramos dois e só os dois Hoje saio de casa com as sandálias e o roupão Como é costume, com dinheiro, com cigarros Lá foi passear o cão São como irmãos Oh, se é bem capaz de ser engano Veja bem Eram os dois e só os dois Eram os dois e só os dois Sem mais ninguém no mundo Deus sabe quantas aflições Mas quem me vem dizer agora Que ele sofre, que ele chora Sem motivos, sem razões Que ele sofre, que ele sofre